Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber aqui. E hoje, cara, nós vamos ler juntos a Webtoon de Assassin's Creed 4 Black Flag, por nome aí o Templo Esquecido, aparentemente é esse o título, e que está disponível já no link que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver a imagem com mais nitidez, tudo bonitinho e tal, enfim. Existe duas versões até o momento, a versão em francês, que é a versão original, e uma versão também em inglês, que é a que a gente vai usar aqui. Eu não manjo muito, mas agradeço também ao maninho Everton aqui do canal, que fez toda a tradução pra que a gente não se embaralhe tudo aqui. Obrigado, Everton! E vamos lá, cara, a cada novo episódio a gente vai vir aqui fazer um vídeo lendo e conhecendo junto de vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou tirar minha câmera aqui, pra facilitar pra vocês, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela, deixa eu colocar aqui, ó, tá aqui, ó, Forgotten Temple. Vamos abrir, hein? Edward retorna pra dar um salto de fé numa aventura totalmente nova. A caçada em alto mar está em busca de um tesouro há muito perdido, deixado por aqueles que vieram antes, os Isis, Mas dessa vez, os Templários não são os únicos atrás do prêmio. Junte-se ao pirata mais astuto da história em uma jornada épica pelo mar da China. É, então vamos lá, mano, vamos lá. Primeiro episódio. Deixa eu colocar aqui, eu acho que já tá em tela grande, né, pra vocês. Vamos colocar aqui do início e tal. É nesse formato, tá, galera? Olha, principalmente pra que todos possam ler em celular, né, então ele tem esse formato aqui pra isso, tá? Nada te impede de dar um zoom, tirar um zoom, mas, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó como é que é o formato, tá vendo? Então eu vou dar um certo zoom aqui e a gente vai vendo junto. Eu acho que aqui tá bom, né? Então vamos lá, vamos começar aqui do início, né? E aí a gente vai lendo junto. A liberdade é outra coisa além do direito de viver como nós a vemos? Absolutamente não. Epílogo. Aqui. É 1725, fevereiro, Macau. Então aqui a gente já tá vendo aqui uma galera num porto e tal. E já começa com uma perseguição, né, com o Eduardo envolvido. Olha aí. Quem quiser, né, pode colocar numa tela maior. Eu vou até dar um zoom aqui um pouquinho maior pra que vocês possam ver. Então tá aí. O Eduardo tá correndo. Desculpe. Ah, seu panaca. Olha aí, mano, ele tá fugindo de ninjas. Olha aí, mano. Aqui tá ele. Por aqui. Ele tá aqui. Cara, e o desenho, né, o traçado é bem bonito, viu? Caramba, velho. Ah, olha lá. Beleza. Ele continua correndo. Aparentemente tá rumo ao navio. Pulou. Vuxo. Tá. Pegou. Mano, tá muito bonito. Caramba, velho. É isso aí. Caiu pra dentro do navio. Ah, não acaba logo. Isso não é bom. Ele está no barco. No navio, né? Tá muito bem feito isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Olha o brabo aí. Tá. Aparentemente os caras pularam, né, pra dentro do navio. Droga. Eles não desistem rápido. Fácil. Nossa, que imagem da hora, velho. Lembrando, galera, que todos esses acontecimentos são pós o game original. Beleza? Teoricamente são acontecimentos, né, que eu entendo ser canônicos, mas ainda não temos uma confirmação disso. Que aconteceram pós os fatos ali, as coisas de... Os acontecimentos de Black Flag. Mano, olha como isso aqui tá bem feito. Meteu um tiro, acertou um ninja. O outro esquivou. O que aconteceu aqui, hein? Caramba, ele defendeu com a pistola, velho. Beleza. Sacou a lâmina oculta. Já era, ninja. Mano, que lindo. Fooou. Abraço. Por essa eu não esperava, né, ninjinha? Safado. Beleza. Dois caídos. Edward continua correndo. E a sua lâmina agora embebecida. Legal. Opa. Opa. Sincronizando ânimos. Nossa, que louco isso aqui, velho. Sincronização completa. É, tem alguém revivendo as memórias dele, né? Olha aí. O que é isso? Onde eu estou? Aqui eu acho que é o usuário do ânimos falando já. O que é isso? Onde eu estou? Droga. Pare aí! Meu, o que que está acontecendo? Mas que merda! O que está acontecendo? Isso é algum tipo de sonho? Eu estou sonhando? Espera aí. Isso é um caminho sem saída. Eu não posso controlar o meu corpo? É. Definitivamente, é o usuário. É o descendente do Edward, presumo eu, né? Que está vendo essas imagens. Mano, como isso aqui está lindo. Pelo amor da madrugada. Olha isso, mano. Uou! Aaaaaah! E o Edward ali, sereno. Aaaaaah! Nossa, que lindo que está isso, velho. Meu Deus. E tem um barquinho, aqueles barquinhos chineses, japoneses, não sei, passando ali. E ele caiu no meio, quebrando tudo. Pou! Mas, eu nunca sei o nome disso aqui, mano. É Shuruken, 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 sei lá, enfim. Estão mandando mais alguns ali. Quase pegam ele. E ele continua fugindo. E os ninjas atrás. Se isso for um sonho, então eu vou ter que acordar. Né? Uma hora eu vou ter que acordar. Ah, eu acho que o cara não está nem no ânimos, hein, galera? Será que ele está tendo um efeito de sangramento, alguma coisa assim? Ele está... Bom... Por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que sim. Eu acho que ele não está no ânimos, cara. Ele está revivendo as memórias já, sem estar no ânimos. Olha essa imagem, mano. Beleza. Ele pulou aqui, né? De um ducais aqui para um barco. Caiu no barco. Por que eu sempre estou sonhando em que estou matando pessoas? Ou que eu estou correndo de pessoas tentando me matar? Em que lugar do mundo é isso, cara? Eu não sou... Eu não sei nem quem eu sou. Aí aqui eu acho que vai começar a contar a história dele, né? Uma semana atrás. O seu teste de ancestralidade, eu acho que é isso, né? Está pronto. Você gostaria de ver os resultados para Noakin? Noakin deve ser o garoto, né? E aqui está mostrando o nome do aplicativo. E é da Bistergo. Está escrito aqui. Sim, eu quero. Aí ele está carregando aqui o DNA conhecido, tal. Você está na Ásia, tal. Pipipi. Tá, vamos lá. Uau! Europa Ocidental misturada com índios nativos e até a Ásia Ocidental? Os meus antepassados realmente viajam muito. Viajaram muito, né? Sei lá. Isso explica, né? Sobre o meu avô e meu pai safado que se atirou nos Estados Unidos. Eu que estava me perguntando de onde vem essa paixão por viajar. Mal sabe, né? Tá... Hã? Hã? Eu ganhei alguma coisa? Tipo, ganhei um prêmio e tal? Destino... Eles estão me mandando para Macau? Eles estão cobrindo o... As passagens de avião, os passeios, alojamento e até um... É, uma... Um... Como é que fala, mano? É... Tour Guide é um... Um guia, né? Um guia de viagem. Isso deve ser alguma brincadeira. Se você quer enganar as pessoas, você devia pelo menos fazer um esforço e tal, tornar isso mais plausível. Ele não está acreditando, né? Que ele ganhou. Isso aqui deve ser alguma piada. Ele ganhou uma viagem para Macau. Tudo... Tudo já esquematizado pelo jeito, né? É... Ok. Eu devo encontrar aí um trabalho de meio tempo antes de ir para a escola e tal. Eu estou resumindo por... Estou lendo meio que por cima, tá, galera? Bom, então ele foi viajar. E chegando lá, realmente tinha, mano... Alguém esperando por ele, né? Uma guia de viagem. Eu não acredito. Isso é real. Isso é de verdade. É... Deixa eu ver o que ele fala aqui. Ô... Desculpa aí, ô... Senhora guia. Você poderia apertar aí a minha bochecha para eu ter certeza que isso é real? É... Como é que é? Por favor, eu preciso saber se isso é real. Tá bom. Se você insiste... Pou! Caramba! Isso realmente dói. E que legal! Hoje é o melhor dia da minha vida. Tá, beleza. Bem-vindo a Macau, Sr. Kim. Beleza, legal. Eu vou ser a sua guia, né? Por aqui, por favor. Aí ele tá conhecendo aí o Macau, os lugares. Tá super feliz por isso. Tá subindo nos bagulhos que eu acho que ele não deveria subir. Cansado de caminhar, mas tá indo lá firme. Aí tem um cara aqui xingando aqui. Ei, seus safados! Desça daí agora! Nossa, galera. Aparentemente uns caras escalando, né? Treinando parkour, não sei. Subindo em algum monumento. Beleza. Ele impressionado. E então, como foi a sua viagem, Sr. Kim? Ah, foi fantástico! Foi ótimo! Ah, eu fico feliz em ouvir isso. Fico feliz em saber, né? O carro, ele tá a caminho. Se você está bem, a gente espera aqui e descansamos um dia. Tá? Ah, claro! Claro! Eu vou dar uma volta. Vou dar um rolê. Ih, mano! Tem coisa errada! Olha aí a cara dessa guia, mano! Olha a cara dessa guia! Sinistro, sinistro, sinistro. Então tá, aqui ele tá passeando por Macau. E mais uma vez eu destaco que, cara, tá muito bonito. Tá muito bonito. Que estranho. Eu nunca estive aqui antes, mas eu sinto que esse lugar, de alguma forma, é familiar pra mim. Seria um déjà vu? Talvez eu tenha vivido aqui numa outra vida ou algo assim. O que é que eu tô falando? Olha, mano! Ele tá sendo monitorado, cara! Ele tá sendo monitorado! Ó, o alvo foi levado, né? Pro seu lugar de acordo, tal. Não há ninguém ao redor, tal. Então agora é hora de agir. É uma ótima oportunidade, tal. Ok. Entendido. Aí um baita carro. Sai correndo. E o que que é aqui? Proteja, né? Proteja o alvo imediatamente. E conecte ele ao ânimos da filial de Macau. Algo assim. Eita, mano! É os caras da Abstergo. Quer ver? Quer ver que é os malucos da Abstergo? Certeza, mano! Certeza que é os malucos da Abstergo. Olha lá, ó! O alvo, ele tem, né? Alguma pista das atividades do Edward Kenwin aqui na Ásia. Então, tipo, eles querem pegar o cara pra descobrir, né? Através do ânimos, algum acontecimento envolvendo o Edward. Ei, ei! Espera aí! Quem são vocês? Ele vai nos mostrar o caminho. Espirraram o bagulho no cara e ele apagou. Pronto, pegamos o alvo. Oh, Abstergo, vocês são sujos demais. Estamos a caminho do destino, né? Do local de destino. Sequestraram o Kim, mano. O que que tá... Onde eu tô e... Como eu cheguei aqui? Isso é algum tipo de pegadinha? Alguma coisa assim? Quem são essas pessoas? E por que eu? Ele tá pensando. Eu não consigo sequer me mover. Prenderam ele. É, prenderam ele no ânimos, né? Ao que parece aqui, prenderam ele no ânimos. O que que tá acontecendo aqui? Onde eu estou? O que é isso? Mas o que que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo comigo? Olha aqui, ânimos. Iniciando a conexão com o ânimos. Sujeito, Noah Kim. Analisando o código genético. Ai, que da hora. É igual o ânimos do Assassin's Creed. O primeiro, 2007. Mesma coisa. É o mesmo modelo, né? Olha lá, beleza. Análise completa. Antepassado. Localizando o antepassado. Edward James Kenway. Algo assim. Iniciando a sincronização. Cara, que irado isso. Uh, olha ele aí no corredor. Cara, olha que louco, mano. Ele tá com os trajes do Edward, mas com o seu rosto. O que tá acontecendo comigo? Isso é algum tipo de jogo? 80% da sincronização. 99%. Pronto. Aí o rosto, né? Já pegou a simulação completa. Beleza. Ah lá, sincronização completa. Aí tá carregando a cidade. Oh, saudade disso aqui nos games, velho. Que saudade disso aqui, mano. Da cidade sendo criada, saca? Principalmente ali na Saga Ezio. Ali é muito bonito ver isso, cara. Beleza. Criando. Hã? Onde eu estou? Isso aqui é... Macau? E terminou o primeiro episódio de Assassin's Creed O Templo Esquecido, né? Galera, eu gostei, tá? Principalmente, assim, da qualidade. Mano, os caras capricharam muito. Tá muito bonito. Os traços estão bonitos. O cenário tá bonito. Os efeitos estão muito bonitos, né? E eu não sei ao certo. Eu não dei uma olhada pra ver de quanto em quanto tempo vai estar saindo, né? Se é só esse episódio que é free. Se os outros não se reparam. Não sei. Mas conforme eu for tendo informações, eu vou trazendo aqui pra vocês com certeza, tá? Mas eu gostei da ideia. A ideia de você estar na China, né? Você ter uma história que aconteceu com o Edward Kenyon em suas viagens. Mano, ele é um pirata. Então faz total sentido ele ter viajado até os mares ali próximos da Ásia e tal. Na Ásia, né? E ter vivido alguma coisa por ali. E é o que a gente vai ver, mano. Eu não sei dizer se ele está, né? Junto a trabalho dos assassinos. Mas eu acredito que sim, tá? E é o que a gente vai saber com certeza no próximo episódio e tal. Comentem aí o que vocês acharam. O que vocês esperam do Noah King, né? Que é mais um descendente do Edward. E aqui eles estão levando em consideração o que sempre foi na saga mesmo. Você usar o Animus, né? Inclusive é o Animus. Uma das primeiras versões do Animus onde só consegue com o descendente da pessoa. Não é com qualquer DNA e tal. E outras pessoas. Como nos Animus mais na frente, né? E eu achei legal. Até o momento estou gostando bastante. Repito. Principalmente da qualidade gráfica. E só é um pouco estranho pra mim a maneira com que a gente vê, né? Quadro a quadro. Mas beleza. Isso aí se acostuma fácil, né? Comenta aí o que você achou. O que você espera dessa história. Se você vai acompanhar. Se você curtiu esse tipo de vídeo. Eu nunca fiz vídeo assim no canal, né? Mas se você gosta. Se você curtiu a gente fazendo a leitura e a tradução junto. Me perdoem. Eu não manjo de inglês. Eu vou aqui nos arranha e... Mas qualquer coisa... Vocês que manjam mais, certamente vocês entenderam melhor aí a interpretação do que eu, tá bom? Comentem se vocês gostaram. E se vocês querem que a gente continue fazendo esse tipo de coisa com essa série. Beleza? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.